Perder colegas de trabalho jovens e ver outros gastando o que tinham e o que não tinham para bancar o tratamento contra a covid-19 fez a Carolina refletir sobre a necessidade de ter um seguro que cubra esses contratempos com a saúde se for preciso. Quando vem da pandemia, essas questões que começaram a preocupar a gente, né, dar o alerta assim, eu falei, ah não, isso é em primeiro lugar. A gente deixa de fazer outras coisas, mas priorizando o bem-estar e a saúde, né. A procura por seguros de vida aumentou bastante durante a pandemia e pela primeira vez ultrapassou a contratação de seguros de carro. A percepção do quanto estamos vulneráveis, o risco iminente de morte ou de sequelas que impossibilitem de trabalhar, tudo isso contribuiu. O crescimento de 2019 para 2020 teve um crescimento de 70% e nesses últimos dois meses, dados recentes agora da SUSEP, que é o nosso órgão regulamentador, cresceu 120% procuras de jovens para contratar seguro de vida. A corretora explica que a COVID fez com que muitas seguradoras revessem os planos e incluíssem a doença nos casos de invalidez e também concedessem auxílio para tratamento. Hoje uma pessoa que fica internada por uma COVID mais de 10 dias, a gente não tem como mensurar o tempo dessa internação, ela está sem trabalhar, está sem produzir, a família tem suporte, então ela tem todo esse suporte no sentido de internação e UTI, indenizando o segurado, a pessoa e não o hospital. Então isso é uma forma da pessoa ter uma renda, um suporte financeiro, nesse momento de paralisação temporária para ela se recuperar. Antes de contratar qualquer seguro, é preciso verificar todas as cláusulas de cobertura, para não ser pego de surpresa na hora do sufoco. As condições gerais são as cláusulas desse seguro que está sendo contratado. Lá vai constar não apenas os direitos, mas as hipóteses de perda de direito e também as exclusões de risco. Dentro das exclusões de risco, existe alguma realidade que é a sua? Bom, se existir, você precisa tentar encontrar uma seguradora que vai oferecer um produto que vai cobrir a sua realidade de vida.